Pessoal, o assunto é a barbade de queimadas, né? Que volta à tona, porque o mentor intelectual, o bandido, que teve o apoio de uma rede criminosa lá no Rio de Janeiro, o advogado da família está encaminhando um pedido para que ele seja transferido, nem venha para cá, fique no presídio federal. Mas por que estão pedindo isso? Vamos entender com Gabriel Barbosa, aqui na tela. Zé, você telespectador da TV Arapuambande deve lembrar que na última terça-feira nós trouxemos informações aqui sobre a prisão do Eduardo, que estava foragido desde novembro de 2020. Ele fugiu do PB1, presídio de segurança máxima na capital João Pessoa, sendo ele o mentor da barbárie de queimadas, condenado a mais de 100 anos de prisão. Como disse desde então, desde novembro de 2020 ele estava foragido. A prisão aconteceu em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. E o sentimento da família é que já houve esse problema nos presídios da Paraíba. Então a família não tem mais confiança no sistema penitenciário da Paraíba. O sentimento da família é muito grave, é muito difícil eles manterem essa tranquilidade de ele voltar para um presídio da Paraíba, um presídio com o PB1 de segurança máxima, e fugir de novo. Porque o pessoal não sabe, se ele foge e vai para o Rio de Janeiro, se eles podem ficar por aqui, vai fazer mal a outro pessoal da família. Então, por isso foi encaminhado o pedido, para que o seu doutor juiz de direito da vara de execuções penais de João Pessoa, encaminhe ele direto ao presidente federal, para ele cumprir a pena lá. Porque aí o pessoal está em tranquilidade. Porque o pessoal, uma das vítimas já perdeu o banho, por conta dessa situação. A outra vive completamente esforçalada, por conta dessa situação. Todo dia estar assustada com esse cidadão solto ou fugindo. Entendeu? Então o sentimento da sua família é que ele vá para o presidente federal. O nosso pedido já foi feito, desde ontem, para que o juiz encaminhe ele imediatamente para o presidente federal. Espero que o promotor concorde com isso e ele vá direto, porque ele não se solta mais. Olha pessoal, me desculpe, eu sou favorável à prisão desse monstro, mas confio e acredito no sistema prisional da Paraíba. Fuga tem, tem agora fuga no presídio federal. Então vai botar ele aonde? Na lua? Vai mandar ele para Mossoró? Eu acredito na competência dos agentes penitenciais da Paraíba. Foi um fato isolado. O que acontece? Não aconteceu no presídio. Eu estou mentindo, eu estou mentindo. Fugir agora do presídio que nunca houve fuga, isso acontece. Agora, eu quero ver agora, fugir agora. Ele não vai ter nenhuma regalia, ele não vai mais trabalhar. Eu acredito no doutor João Alves, que é delegado de carreira, que está subindo, não foi na gestão dele essa fuga não. Eu não quero julgar aqui ninguém. Tem que ficar preso aqui na Paraíba. Aqui, 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 para ele ficar preso. Ele não foge mais nada. Ele agora? Ei, rapaz, está com uma bobina hoje. Hoje está. O que é que está? Olha, ele vai anotando para amanhã, viu? Vai anotando. Foi voltando ao fato. Acredito na polícia da Paraíba. Assim, não tinha nenhum preso mais aqui. Não é? Isso é... Ao contrário, em Bahia tentaram fugir e foi rechafado, né? Por falar nisso, meu produtor, meu diretor aqui. Já pegaram alguns presos lá de Mossoró? Já? Como é que dois presos que não são da área, nunca viram o que é uma caatinga, não conhecem nem o que é um sertão, porque eles são lá oriundos. E aí E aí Tchau.